Galera, estou dando treinamento para os meus atletas aqui nas Ilhas Mentalwise e tenho visto a galera remando de lado na onda, meio que querendo escapar da parte cavada e já alcançar a parede antes da hora. A minha dica é a seguinte, rema para dentro da onda, de cabeça para baixo, na parte cavada mesmo, rema reto, a hora que você sentir o embalo, aí sim, você vira de lado, mesmo deitado, fica em pé de lado e com a velocidade do drop, você vai alcançar a parede.